De fácil locomoção e pilotagem, um veículo de duas rodas como no caso dessa motocicleta, bandidos teriam roubado para a prática de crimes na região e substituído apenas a tarjeta, rompendo o lacre e alterando o lugar de origem da cidade, de Santa Rita, por São Luís. Os demais caracteres da placa OXT 4750 estariam corretos. O veículo que você viu no início dessa reportagem se trata de uma motocicleta CG150 de cor preta. Estava sendo conduzida por dois indivíduos que estavam armados. Ao avistarem, a polícia acabaram se evadindo e entrando no mato. Doutor Edinaldo, esse veículo provavelmente é fruto de roubo. É, é muito provável. Como você me relatou, dois indivíduos aí, nossa equipe estava fazendo um ronda pela cidade, no final de semana, dois indivíduos tentaram fazer um assalto, a polícia chegou a tempo, na fuga eles abandonaram o veículo, a motocicleta e adentraram no mato. A moto foi trazer aqui para a delegacia e foi feito o levantamento de praxe. Logo se verificou que aquela placa que ela exibia não era a placa dela, ela estava dando uma motocicleta de São Luís e pelo chassi da motocicleta de Santa Rita. Então é provável que essa motocicleta seja produto de roubo ou furto na cidade de Santa Rita. E a gente até quer aproveitar aqui a audiência do programa, para alguém que acompanhe, que tenha assistido ali, caso reconheça aí o eventual vítima aí, dona dessa motocicleta, que peça para entrar em contato conosco aqui na delegacia de Bacabeira, para a gente fazer a restrição do bem. Provavelmente essa dupla iria praticar um assalto, um furto, iria praticar algum crime. É, a prova cabal disse aí que eles fugiram, né? Estavam fugindo na abordagem policial, a motocicleta está exibindo uma placa que não é dela, ou seja, utilizaram apenas o chassi da motocicleta e confeccionaram uma placa baseada com os dados, fizeram uma clonagem na verdade. E para nossa surpresa, quando checamos aqui, foi constatado que é a motocicleta proveniente de Santa Rita. Então é uma interligação, Santa Rita, Bacabeira, Rosário, a abordagem policial se deu aqui entre Bacabeira e Rosário. Então já estavam retornando para Rosário. Provavelmente já vindo de Santa Rita. Então a gente está muito atento aqui nessa barreira, para evitar, funcionando como um filtro, evitar a ida e volta de pessoas que vão praticar crime em Bacabeira, melhor, em Santa Rita e Rosário, que passa aqui pela nossa cidade. Nós estamos muito atentos em relação a isso. Obrigado. 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 Obrigado.